Vocês devem estar perguntando o que eu estou fazendo de motos na abertura do programa. Antes de falar isso, vou contar a história do primeiro convidado de hoje. Daniel Paixão é um português amante de esportes que já morou em vários países e hoje é CEO da marca italiana de motos, Ducati. E ele trouxe na bagagem, além da experiência profissional, a paixão pela musculação ou discurso. Pois é, e Daniel Paixão está aqui. Bem-vindo aqui à casa do atleta. Você é um aventureiro, né Daniel? Planejou isso desde o começo da carreira, já empingando em vários países? Olha, foi por acaso. Os portugueses sempre foram muito aventureiros. A gente foi olhar um pouco para a história. Descobridores. E tiveram que ser aventureiros. Isso está sempre no DNA. E aí o seu estilo de vida acompanhou isso tudo. Qual foi o primeiro esporte que você praticou na vida? Foi atletismo, não é? Amador. Na escola? Na escola. E aí passou para as artes marciais e a musculação também. De acordo com o país, você escolheu o esporte? A musculação teve em todo. Portugal sempre, e Alemanha sempre fiz ciclismo. Falando em estilo de vida saudável, assim, entre os países, você sentiu muito a diferença de um para o outro? Existe. Portugal sempre teve uma alimentação mediterrânica, não é? Vamos ver um pouquinho da rotina do Daniel no treino, porque ele gosta do Old School. Roda aí. Todo dia, 5h10, 5h20, ele chega. Então tem dia que ele treina peito, tem dia que ele treina perna. Eu treino desde os 16, 17 anos, principalmente musculação e artes marciais. Ele não olha para o lado para treinar. Então ele tem, assim, um mindset muito fechado, muito direcionado para a questão do treino. Seja no mundo corporativo, seja na vida pessoal, eu sou uma pessoa bem competitiva. A competição nos ensina muito, deixa que seja tudo feito de uma forma justa e correta. Ele mostra vivências, ele passa para a gente aprendizados. Muitos, meu filho, principalmente muitos amigos dele, me fazem muita pergunta, como treinar, como desenvolver o treino, mas seguem as linhas e isso é muito legal. Muito obrigado por dividir e compartilhar conosco aí a sua essência todo dia por aqui. Pois é, gosta de peso pesado mesmo, uma coisa mais old school, né? Esse tipo de treino, na verdade, então te acompanha hoje. Se você mudar de país hoje, você vai continuar com a musculação aqui no arco. E aquilo a gente prefere fazer que ele fechar. Você desossa, fecha ele e vai comendo. A gente fala muito do esporte, desse estilo de vida que você tem, essa disciplina, essa resiliência, essa persistência. Isso tem tudo a ver com a parte corporativa, né? Você, como um CEO de uma empresa da Ducati, tem que ter isso tudo envolvido na sua rotina também. A base é essa, se a gente fisicamente tiver minimamente forte, consegue fazer o resto, mas o psicológico é extremamente essencial. Eu sou um velocista na natação, eu gosto de tudo mais curto e mais intenso. Tem muita semelhança com uma moto dessa, né? Dá para ter essa analogia, não dá? Dá, depende do modelo também, tem a ver com a pessoa. A Ducati consegue trazer um pouco isso. Por que esse espírito da Ducati, assim? A Ducati não começou com motos, começou a fazer rádios, não é? Tem a ver com a Primeira Guerra Mundial, com um monte de coisas que aconteceram. Depois da Primeira Guerra, a Segunda, eles começaram a fazer as motos mais pequenas e a Ducati foi crescendo até, não é? Eu quero agora te apresentar mais um convidado que veio aqui para a casa do atleta e vai falar um pouquinho da dieta mediterrânea que a gente falou tanto. Vamos lá? Vamos embora. Isso que bom já. Ou um pouco. Vamos aproveitar. A dieta mediterrânea é um tipo de alimentação saudável que prioriza o consumo de alimentos frescos e naturais, baseando-se nos sabores e tradições da região banhada pelo Mar Mediterrâneo, que engloba o sul da Espanha, sul da França, Itália e Grécia. Ao perceberem que esses locais tinham tanta gente saudável, cientistas começaram a estudar o que havia de diferente por lá e chegaram na dieta mediterrânea. A descendência é italiana, a sua. Sim, sim. Estou sabendo que o senhor é esquentista, que história é essa, rapaz? Tem uma coisa que a gente não esquece, andar de bicicleta, quem anda de skate, andar de skate, né? Esse negócio do estilo de vida, né? Daniela também morou em vários países. Seu filho mora na Itália hoje. Mora na Itália, mora em Bergamo. Você tem esse costume de usar a dieta mediterrânea, uma salada, frutas, legumes saudáveis, frescos? A charcutaria aqui no Brasil já é uma missão diferente, porque você já não tem o clima. Difundiu-se mais o defumado pela dificuldade de você fazer o maturado, porque nós não temos o clima. Você não consegue fazer isso em casa. Lá não, você faz ali, pendura na garagem. E como é que dura? Você vai fazer um processo de secagem. Tirar oxigênio, tirar água. Nós utilizamos os processos naturais. Tempero natural, fermentação da carne, ela fermenta por 75 horas. Nesse período a gente acaba levando para a câmara de maturação. Então lá você vai ter uma temperatura de 10 a 14 e a umidade entre 70 e 80. Então você pega, sei lá, um filé mignon, você consegue fazê-lo durar bastante tempo? Isso aí tudo você estuda muito. Parece que não, mas existe um estudo intenso para você conseguir harmonizar e fazer com que o produto dure artesanalmente. Todos os produtos mais nobres que nós temos aqui, eles são 100% ligados à escassez, pobreza, miséria. Quase 100% são as mulheres que faziam. Na realidade, quase toda a origem foi gerada pelas mulheres. Portugal tem muito, Daniel? Normalmente na época do Natal se faz a matança do porco e quando se mata o porco tem que se fazer logo um chouriço, uma murcela e são só as mulheres que fazem isso. O homem mata o porco e só a mulher é que faz os inscritos. A gente gosta de creme, o Daniel tem um viciado na musculação que vai todo dia, pega carga pesada. Se eu pego, por exemplo, um filé mignon, já nesse processo, eu posso levar ele como pós-treino? Eu posso dizer para você que é o Coringa dos atletas. Para quem está cansado de comer peito, filé mignon, zero gordura, zero químico, defumado, saboroso, é uma barra de cereal perfeita. Pega um pedacinho de filé mignon, pega meu pós-treino que é a proteína, na linha de academia, de crossfit, zero gordura. Quando a gente faz o processo de cura, ou seja, você deixa ela em um período dentro de um tempero seco, quebra as moléculas do tempero e volta para dentro da carne. Entendi. Quando ele termina esse processo de cura, o que nós fazemos? Levamos para o defumador, fazemos a fumaça para fechar os poros, ele vai por um período e ele recebe uma temperatura baixa, você cozinha dentro do próprio líquido dele. Esse é um processo de conservação, sem química, todos os estragos. Tem um período menor, maior do que uma carne normal, menor que industrializado. Por ele não ter química, ele está vivo, ele está passando suas etapas. O que você vai preparar para a gente aqui? Ah, essa aqui vai ser uma salada mais implementada, uma salada mediterrânea, porque a gente vai usar o filé mignon, mas a gente vai por fruta, bálsamo. Vamos lá. Dalla, que tipo de skate você anda? Sol longo, sol descida, nada de street. Na realidade, agora você se preocupa em não se lesionar. Entendi. Aproveitar, então, agora vamos conhecer o Thiago. Preparou uma curiosidade lá da Itália para a gente. Roda aí. Eu sou o Thiago Dalla, eu moro aqui na Itália, tenho quase 5 anos, eu sou o filho do Remo, da charcutaria. Eu queria comentar um pouco sobre a academia, que aqui eu realmente tomei um susto. Logo que eu vim na academia, comecei a malhar e eu vi o instrutor perguntando se eu não ia trocar de tênis. Sim, você tem que trocar o tênis, você não pode trazer sujeira da rua para dentro da academia. E o mesmo serviu para o crossfit. Ponto número 2, a água ali é paga. Eu tinha que incluir ou no meu plano anual, ou se não levar a minha água. Na verdade, não é se tomar em si, tem aquelas máquinas de água. Agora, já falando do shape, eu não encontrei personal trainer aqui. Italiano médio, ele não é aquele gordo e também não é aquela pessoa sarada, como às vezes é comum encontrar em várias cidades do Brasil. Então, o italiano tem muito aquilo de ser barrista e consumir o produto da estação. No verão aqui, eles costumam comer um arroz frio misturado com legumes e outras coisas. Esse é um pouquinho da minha visão, depois de 5 anos morando aqui na Itália, que eu queria mostrar para vocês. Bom, vocês viram que tem dica de lá, mas tem dica daqui. Bruschetta é a primeira entrada que você fez, né? Na Itália a sequência é o seguinte, a entrada é uma bruschetta, alguma coisa, depois a proteína, e por último vem a salada. Tá falando de dieta mediterrânea, tem tudo aqui. Tem o pão italiano, passa-se o alho em cima, aí você vem com o tomate, vem com a cebola, aí tem parma, manjericão e cebolinha verde. E muito azeite. Se vocês vissem a cara das pessoas que estão aí atrás, corre uma lágrima, a cada mordida. Bom, né? Vamos falar dessa salada mediterrânea aqui. Tem que ter a proteína, colocamos umas frutinhas, nozzarela de búfala, tomatinho cereja, azeitona preta portuguesa, essa. A gente também faz parte da alimentação mediterrânea. E a gente vem no bálsamo para finalizar. Vamos apreciar nosso último prato num lugar especial aqui, vamos? Bom, a mesa está linda, mas antes de apreciar, você vai cortar o que aqui, Dalá? Vou cortar uma pitina, mas antes disso vou cortar você e vou te dar uma faca. Sério, uma faca? Tradição. Não é dar a faca, você me deve um real. Uma tradição? Um real? Um real. Tá pago? Essa faca é sua. Eu fui cortar uma charcutaria com uma faca velha, o vídeo está ótimo, mas essa faca não dá. Agora eu tenho uma faca para cortar a minha charcutaria. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma pitina. A história da pitina está ligada a tempos remotos. Se matava, se caçava, a sobra você colocava num fubá para dar uma secada e você pré-defumava. Quando se saía para caçar de novo, se você não conseguisse caçar, você tinha proteína para você conseguir se manter. Vou aproveitar para convidar você. Onde fica a sua fabriquinha? Vila Guilherme na Rua da Coroa. Sábado a gente abre a fábrica para as pessoas irem lá conhecer como é feito cada processo desse aqui e depois a gente ter a degustação. Daniel Paixão, Ducati Brasil, vai de vento em popa. Sim, cada vez mais a Itália começa a olhar mais para o Brasil de uma forma mais verdadeira e olhar com outros olhos e vamos ter novidades por aí. Muito obrigado. Vamos agora degustar a nossa salada. Quero agradecer também pela nossa plataforma Casa do Atleta junto com a Faculdade do Iguaçu que produz esse programa com muito carinho, falando de saúde de uma maneira leve e aqui em casa, aqui na casa do atleta. Até semana que vem, valeu. A ideia do programa foi um insight que veio de moto. A gente teve uma ideia. Pegar alguém que tenha esporte, a saúde, no estilo de vida. Tudo veio a calhar. A história do Daniel, a história da moto, a história do esporte. Aí sabe qual o grande lance do programa Casa do Atleta? É que a gente conta histórias. Então a gente procura, busca personagens, pessoas, histórias para falar, óbvio, da alimentação, do treino, da dieta, do esporte, mas com exemplos que realmente fazem parte da nossa vida. E eu acho que valeu. 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 O áudio, você acha que valeu? É, eu fiquei falando.